Estamos ao vivo, produção? Sim, estamos ao vivo! Saudações, seus lindos padaões da Vila da Folha Guarulhense! Eu sou o Dom Florentino e bem-vindo de volta ao PimentaCast, o podcast do canal Pimenta Nerd, o melhor canal sobre cinema do Brasil! E galera, só lembrando que também hoje, né, queria agradecer o pessoal aí que tá aí, os nossos excelentíssimos convidados que vocês vão conhecer daqui a pouco, apesar que não é pra esconder muito, que vocês já viram na fotinha quem vai aparecer, a gente vai conversar aí, um papo muito interessante, mas já já eu falo sobre isso, exatamente, só queria dar uns recadinhos que amanhã, a partir de amanhã, lá pra volta da tarde, você também vai poder ouvir apenas esse episódio, hoje você pode ver, pode comparecer nos comentários, falar bem da gente, falar que a gente é bonito, que a gente é legal, pode mentir também, você pode fazer o que você quiser, fique à vontade! E amanhã, o formato apenas de podcast só áudio, no seu agregador de música favorito, vai ter no Deezer, Spotify, Google Podcasts, no Anchor, qualquer um que você quiser, belezinha? E lembrando que aqui na descrição, galera, vocês podem encontrar links pra você comprar equipamento de informática, livros sobre YouTube, sobre edição de vídeo, cursos também, então dá uma olhada lá, e se comprar pelo link de lá, você dá uma ajuda aqui pra esse canal pequenino, que tem vontade de crescer, e mais, e mais, e mais, e vamos todos juntos, é isso aí! E agora, né, sem mais enrolação, sem mais cerimônias, eu vou chamar aqui, eram dois convidados, mas agora são três convidados, muito importantíssimos, que vão participar da gente aqui no podcast, e com muito prazer que eu chamo aqui, meus amigos Armando, Dorival e João também, sejam bem-vindos, meus queridos! Oba, boa noite! O meu áudio aqui ficou baixo, tá bom aí, meu áudio? Boa noite, boa noite! Boa noite, tá ouvindo, Dorival? Tá ouvindo a gente? Vê se você... o meu áudio sumiu! Você não consegue nos ouvir? Eu tô conseguindo ouvir, peraí, eu vou sair e vou voltar. Tudo bem, é gente, é assim, ao vivo é assim mesmo, é normal, isso acontece, quem sabe faz ao vivo, e no ao vivo há imprevistos, enquanto aí a gente vai esperar o Dorival e o João voltarem, né, hoje é um episódio especial aqui do PimentaCast, porque aqui também eu não falo só sobre cinema e séries, falo também sobre, acho que é a minha primeira paixão cinematográfica, cultural, que foi animes que são ainda animes que eu gosto muito, e vai ser o evento que vai acontecer essa semana aqui na cidade de Guarulhos, galera, que vai ser o Encontro de Animes Guarulhos, a sua primeira edição, né, e vai ser muito interessante que vai ser um evento que vai trazer muita cultura pop, cultura do Japão aqui pra gente, vamos ver agora se o Dorival nos escuta? Dorival. Opa, voltei, voltei. Cortou, tá ouvindo a gente? Tô ouvindo agora. Ó, que maravilha, Dorival e o João, o amigo João Tobi ali, que já está devidamente caracterizado para participar dessa super live, e então, né, galera, vai ser um evento muito legal, acontece agora nesse sábado, depois eu vou passar mais informações, mas também você pode conferir na descrição aqui os links tanto das redes sociais, tanto do Armando quanto do Dorival, também os links para o evento, o link oficial da página do Facebook, então segue lá, curte, compareça, depois, mais pra frente, eu vou dar mais detalhes de horário, de entrada, que é, ó, na faixa 0800, então aproveitem, galera. Mas pra começar aqui, né, como sempre quando eu chamo os convidados, vou fazer umas breves perguntas aqui pros nossos queridos, começando pelo querido nosso amigo Armando Péricles. Armando, eu queria te perguntar, cara, qual foi o melhor filme que você já viu na sua vida? Ó, até agora, O Tropa de Oriente. Olha aí, valorizando o filme nacional, muito bom. E, em contrapartida, qual foi o pior filme que você já viu na sua vida? Ah, é de comédia, Filho do Máscara. É o pior que eu já vi. Nossa senhora, eu nem lembrava desse filme, cara, e eu acho que ele nem saiu no cinema, ele saiu direto na televisão, né? Foi, eu assistia no SBT ainda. Nossa, caraca, esse aí, pelo amor de Deus, nossa, aí a galera vai atrás agora e vai achar, não vai querer ver o Tropa de Oriente, vai querer ver o Filho do Máscara, mas, gente, ó, não recomendável, não recomendável o Filho do Inventário de querer fazer o Máscara 2 aí, o negócio só desandou, ladeira abaixo. E, Armando, né, aproveitando que hoje a temática que a gente vai falar aqui, né, com bastante cultura pop, né, anime e essas coisas tudo mais, eu queria saber de você, falando em anime, cara, qual foi o melhor anime pra vocês de todos os tempos? Pode ser antigo, novo, seja o que você... É, Dragon Ball, Dragon Ball Z, desde pequeno, eu sei se sei. É. GT, o GT não, né? GT não muito, é mais até a parte que tá de boa. Acho que o GT, a galera só gosta da musiquinha da abertura, né, que de resto, poxa vida, infelizmente os caras pegaram aí. Mas é isso aí, ó, é da hora, quem gosta de Dragon Ball aí, coloca aí, né, agradecendo a galera que tá participando. Meu amigo Everton, famoso, sem bids, e o meu amigo comediante, stand-up comedor, comedor, acho que é assim que fala, Christopher Alves, obrigado aí, galera, por estar comparecendo e comentando. E, Armando, antes de eu também perguntar pro Dorival essas coisinhas, cara, eu queria que você deixasse aí um recado aí pro pessoal de algo que... Olha aí, o Armando, a gente terminou perdendo o contato com o querido Armando, é assim, galera, a internet, esse mundo das redes, né, ele é muito volátil, ele é muito instável, então a gente tem que agir de acordo, ó, já foi, mas já voltou, isso acontece, né, acontece, gente, é normal. Sempre cai e volta, cai e volta, e estamos aqui prontos para isso. Temos uma equipe técnica totalmente preparada para esses imprevistos. Mentira, não tem nada disso, não. Armando, como eu ia perguntando, queria que você desse uma dica aí pra galera que tá vendo, ouvindo, né, a gente, de algo que você consumiu nesses últimos tempos, tipo, seja um livro, alguma música, algum filme, alguma série, alguma coisa assim, que você, meu, nossa, que legal isso aqui que eu vi, que eu gostei, algum lugar que você foi, que você achou legal, meu, comi um lanche mó legal em tal lugar, e compartilhasse aí com a galera, e falasse aonde a pessoa pode achar isso que você vai indicar. Ó, o lugar que eu fui, foi com o meu amigo João aí, ó, desde pequenininho aí, que eu venho influenciando ele, e a gente foi no Anime Friends. Esse é um evento que vem decorrendo aí dos tempos aí, a gente veio em 2019, a gente comeu o lanche do Ultraman, né, João? O lanche do Ultraman. É, aí depois veio logo a pandemia, né? Vamos ver o que que acontece nesse ano, esse evento aí, que a gente tá esperando também já há dois anos pra ir. Ah, cara, o mundo espera, né, meu? Essa pandemia aí só veio pra deixar a gente triste, deixar a gente em casa, trancado. Mas tá voltando, tá voltando, as coisas agora vão voltar, então curte aí, ó, saudoso Anime Friends AF. Saudades, Anime Friends, e pro Anime Friends tomar um muppi de morango. Olha, suculento, delicioso, cara. Nossa Senhora, que maravilha. Valeu, Armando. E agora aqui com o meu amigo Dorival, meu querido Dorival. Como você está? Você está bem, meu amigo? Graças a Deus. Firme e forte. Firme na rocha. Firme, forte e bonito. Como podem ver, é um cara, é um cara, jeito, é um cara charmoso, meu amigo Dorival, né? Meu querido, mesmo as perguntas, né, que eu falei, que eu falei pro Armando, que eu perguntei pro Armando, né? Cara, eu queria que você falasse qual foi o melhor filme que você já viu na sua vida. Cara, eu não sou muito assim, eu gosto muito de filme internacional. Eu vou de Rock Balboa, Rock 1. Pra mim é um filme que eu assisti, acho que umas 400 vezes. Sabia, sabia! Rock Balboa era má! A minha estima é hora, eu vou de volta de prova aí. É o Rock Balboa, Rock 1. Saltou os estalões, aí sim. O Garanhão Italiano, Rock Balboa, encantando gerações. E, meu querido, em contrapartida também, eu queria saber de você qual foi o pior filme que você já viu na sua vida. Ó, tem uma história que eu sempre falo pros amigos, que o pior filme que eu assisti foi As Aranhas Gigantes. Ainda foi no Cinema Padre Bento, não sei se você chegou a ver. Nossa, cara, cinema... Cara, cinema, o último, assim, em Guarulhos, eu fui no Instinto Shopping Poly. Lembra que tinha cinema no Shopping Poly, antigamente? Eu sou um pouquinho mais antigo, sou do Cinema Padre Bento. Aí eu cheguei a ser Aranha... E é ruim isso aí? Esse é terrível. Terrível, terrível, terrível. Aí fica a dica, galera, quem quiser conferir isso, né? A Pérola, Aranha... Como é o nome? Aranhas Malditas? Aranhas Gigantes? Aranhas Gigantes. Aranhas Gigantes. Então, deve ser um filme cabreiro, um filme, né? Cabreiro, meu. E, Dorival, antes da gente começar a falar mais alguns detalhes sobre o evento, o encontro de animes, Guarulhos, queria saber pra você também, falando em anime, e aí eu queria também saber de você e depois queria saber do João, né? Qual que é o melhor anime de todos os tempos, na sua opinião? Ó, na verdade, o anime, na minha vida, veio através do meu filho aqui, né? Porque eu sou mais toco, né? Sou mais toco sato, mais antigo, ultramenho, ultrasséria. Ah, então se você quiser, então se você quiser responder qual o toco sato, o melhor toco sato de todos os tempos, e por que ele é Kamen Rider? Pra mim, a minha pérola, na verdade, seria Ultraman, né? Na verdade, na parte do outro, né? Pra mim, Ultraman zero. E na parte do anime mesmo, que eu comecei a gostar realmente foi quase do meu filho. Então, na verdade, o anime, ele veio através do relacionamento com o meu filho, né? Hoje em dia, One Piece, essa, hoje Netflix, né? Ele assistindo em casa, eu acabei gostando também. Acompanhando hoje, vai, Dragon Ball. O maior desenho dele favorito é o One Piece. Olha aí, bom gosto, hein? E o One Piece é engraçado que a galera fala assim, meu, você acha que é o One Piece? qual episódio? 200? Ih, tá no começo ainda. Um desenho que no episódio 200, a pessoa tá no começo, cara, é porque, eu gosto, nossa, One Piece, eu gosto muito de One Piece também. É muito, muito, muito legal, meu. Então, essa história, ela surgiu, até foi o filho, né? A gente vai participando, a influência que o Armando foi influenciando em relação ao gosto de anime, de toco, e aí, foi gostando, gostando, então, essa cultura, né? Que show de bola, que maravilha, isso aí que nos une, que nos deixa felizes e alegres vendo desenhos japoneses, que maravilha, é isso aí, galera. Então, eu queria agora fazer uma pergunta, Armando, Dorival, não sei qual de vocês que quiser responder, da onde surgiu essa ideia de fazer esse evento de encontro de anime com a Rúlios, agora, no momento, acho que é mais profício, né? Com a gente, agora, voltando, não digo final da pandemia, mas as coisas já estão um pouco mais seguras, né? Pra eventos, pra essas coisas, então, faz pouco tempo vocês, do nada, meu, vamos fazer um evento, um encontro de animes, como que foi esse processo de ideia pra idealização desse encontro, e por que nessa data, e por que agora ele vai acontecer? Bom, eu vou pedir a palavra aqui pelo artigo, pela diretoria, na verdade, a falta mesmo de eventos, que a gente acaba gostando desse segmento, até mesmo com a influência de ter conhecido a Liberdade, o bairro da Liberdade, que eu sou paulistano, né? E apesar que, eu já tinha ido a Liberdade, né? Mas aí, com o meu amigo, cada vez me influenciando mais nesse segmento, eu acabei, falando, não, Armando, vamos ver se a gente faz um encontro aqui, um encontro pra gente se divertir, nada em relação, assim, a show business, em relação a essas coisas, é uma coisa mais pra se divertir mesmo, a galera se encontrar, é impressionante os recados que a gente tá recebendo, é uma coisa realmente feita de coração, tipo, de amigos, que eu não sou mais que amigos, né? E o meu filho vem, então a gente quer fazer uma coisa pra se divertir, é que as pessoas se divirtam, né? Realmente vem um fantasiado que vai lá de Spector Man, tem gente que vai vir de Jipan, tem gente que vai vir de Naruto, tem tanta mensagem que ele tá recebendo, então a ideia mesmo é essa, o objetivo é que as pessoas fiquem felizes, né? Uma coisa que aconteceu hoje no mundo, a gente quer compartilhar essa alegria dos nossos prazeres, né? Foi difícil, hein? Falou bonito, falou bem, falou bonito, eu acho muito interessante, cara, essa questão de, especificamente aqui na nossa cidade de Gorulhos, porque muita gente fala e considera, né, que fala que Gorulhos é uma cidade dormitória, que as pessoas só vêm pra Gorulhos pra dormir, e quando quer se divertir, quando quer fazer alguma coisa um pouco mais, que fala, né, um pouco mais específica, vai pra São Paulo, vai pra outros lugares pra fazer, e cara, e muito pelo contrário, eu penso, acho que a gente tem muita coisa legal aqui na cidade de Gorulhos, né, tem muita coisa bacana acontecendo, questão cultural, questão musical, questão, né, da coisa que eu mais falo que é cinema também, tem muita coisa legal que acontece, às vezes acontece a pessoa não saber o que acontece na própria cidade, né, ela não sabe que ela pode consumir aqui algo tão bom quanto talvez ela ter que ir lá pra São, meu, a gente, né, que aqui de Gorulhos sabe que o rolê que é pra gente ter que ir pra São Paulo, enfrentar o trevo de bom sucesso, e todo um rolê pra você ir, aí tem horário pra voltar e tudo, e quando a gente às vezes pode fazer um negócio tão legal aqui no nosso quintal, né, aqui na nossa, perto da gente, encontro, e como você disse mesmo, Dorival, encontro de amigos para amigos, tanto que o evento é entrada gratuita, né. E uma contrapartida antes do meu amigo Armando falar, é uma coisa que você falou que eu acho legal em relação à cultura da nossa cidade, né, e tantas coisas bonitas que Guarulhos tem, e uma coisa principal, até mesmo o Armando, que eu não sei se ele chegou a falar pra você, o Armando é ninja, né, ele fez um curso de, nem sei a palavra pronunciar certa, mas ele teve a mão de luchar com o Jiraya mesmo, né, fez a participação com o Jiraya mesmo, né, o ator. Isso eu já não sabia, rapaz. Gostaria que ele comentasse um pouco dessa história. agora eu fiquei curioso também, você fez um curso, é ninjutsu, é ninjutsu, foi o que? Conta aí pra nós como é que foi isso, cara. Ah, isso aí foi assim, eu comecei em 2004, a treinar na na Bújica Raturi Hanzo, que era aqui em Guarulhos, na Piscoport, e hoje é a Rio 22, e eu tenho que ir em 2004, e eu já, logo de cara, por oito anos depois, ganhei minha faixa preta, e aí, acabou de acontecer um sonho meu também, né, porque assim, eu fui atrás do ninjutsu por causa do Jiraya, de tanto que eu assisti quando é pequeno, eu fui atrás da Arte Ninja, consegui, aí quando eu conheci o ator foi em 2013, 2013, a gente tava fazendo o Anime Friends, de 2013, e eu fiz a apresentação junto com o pessoal, a parte técnica, tudinho lá, o pessoal da Bújica, o Rato de Hanzo, e a gente fez a apresentação junto com o ator, em 2013, agora? Tem o vídeo no YouTube, todo, depois eu posso te passar pra você jogar aí. Não, passa aí, é, passa que eu vou colocar no link da descrição aqui depois, cara, eu tô impressionado, que eu vi que você... Porque o ator também já tinha a idade, ele não aguentava fazer muita coisa, e foi também com a família Lima, e o cantor também, o Akira Kuchida, veram todo esse pessoal aí em 2013, no Anime Friends. Caraca, cara, que legal, que eu vi também que você tem uma página de Tokusatos também, né? É, eu sou fã e também sou influenciador, até que eu influenciei meu amigo João aí, ó, o pequenininho aí, de quatro anos, aí a gente vai, eu vou ensinando, eu vou mostrando pra ele, tudinho aí, o mundo, a parte nerd, geek, anime, Tokusatos, tem tudo aí. Sim, e até, cara, nessa questão do Tokusato, né? Recentemente, eu confesso que eu fiquei muito tempo sem assistir nada, e recentemente, eu tava conversando com um amigo meu, ele falou, meu, tá bem vivo ainda, na televisão, né? Produções de Tokusato recentes, eles deram uma evoluída, assim, hoje em dia, muito visualmente falando, é bem, né? Efeitos especiais e tudo mais, ele me passou uns links, cara, que tem ainda, os Power Rangers ainda tem, hoje em dia, essa saga do Power Rangers, né? Super Sentai, né? No Japão é Super Sentai, ainda tem continuação ainda, tá? Tão fazendo várias versões aí, 3D, tem gente que não tá gostando, tem gente que gosta, mas o meu forte mesmo, desde pequeno, é o Jirai, Kamen Rider, Ultraman, Super Sentai alguns, não são todos. Caraca, cara, assim, desses, o que eu era muito fã, cara, era o Kamen Rider Black RX, nossa senhora. Aqui é o Black RX. Nossa, então, eu vi essa camisa, eu falei, nossa, cara, eu gostava tanto, eu era pequeno, eu chamava ele de Homem Grilo, né? E a moto dele parecia um grilo também. Aí eu lembro, acho que foi o Kamen Rider, cara, eu era pequeno, eu devia ter, tipo, mais ou menos a idade, assim, do João, teve um episódio que ele morre. É, isso mesmo. Cara, eu lembro, assim, eu não lembro, minha mãe conta, mas a minha mãe falou que eu chorei, eu chorei, 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 eu não queria, e não queria mais assistir nada, aí fiquei bravo, e olha, eu sou ainda muito sentimental com essas coisas, qualquer coisinha, meu, comercial de margarina na TV, eu fico emocionado e choro, qualquer coisa, eu me emociono e eu choro, e eu chorei porque o Kamen Rider morreu, aí depois, e cara, aí nisso, ainda bem vivido na minha memória, que eu lembro que quem ressuscita ele, é um amigo dele, lá que é do mar, aí leva ele pra uma caverna no mar, e ressuscita ele, porque a energia vital dele pisca, fica piscando, acho que o cinturão dele fica piscando, muito parecido com o Ultraman, ele sempre tem esse negócio pra mostrar a energia vital, né, e parou de piscar, e eu, minha nossa, o Kamen Rider vai morrer, nossa, e eu ficava em choque, ficava louco, mas cara, é muito doido, né, e aproveitando a palavra aí, você, depois também perguntar pro Dorival, como que foi e tá sendo, tenho certeza que vai ser, e ainda no dia também, vai ser uma correria, uma loucura, pra entregar aí esse, esse, o encontro de animes, como que foi, de início, a idealização, né, de entrar em contato com as pessoas, ideia, meu, vamos chamar tal pessoa, e aí o Armando, um probleminha aí com a imperme, né, continua a pergunta pro, pro amigo Dorival, como que foi esse processo inicial, foram, só você, são, eu sei que vocês dois são os principais organizadores, mas deve ter ainda mais uma, outra galera no staff, na ajuda, mas assim, foi um processo muito difícil, por vocês já estarem mais no meio disso, foi uma coisa assim, o pessoal vê, entende, fala, não, a gente vai dar uma ajuda, a gente vai tá lá, como que foi esse processo inicial, né, a ideia de reunir os amigos, mas como na parte um pouco mais burocrática, como que foi pra conseguir fazer isso acontecer? Ah, hoje, a gente, é, tem a ajuda do nosso amigo Fernando, Fernando, Fernando é uma pessoa que trabalha com internet, uma empresa especificada em internet, né, e ele começou a fazer o material de divulgação do projeto, e aí começou a vir pessoas, né, o Adriano, do, da região de Itacoá, o Adriano também, tem um evento, um festival lá na região de Itacoá, que pega Itacoá, Lujá, é, 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 pra somar uma parceria com a gente aqui, o próprio pessoal da Rafa Games também, tá ajudando a gente, divulgando bastante pessoas, aí tem outros amigos também que, que gostam, né, do, do segmento, e vem indicando um pro outro, mas o, o carro forte mesmo foi o trabalho pela internet, e, e a gente sentiu, e pela internet, as pessoas são carentes de um, de um, de um evento, né, a pessoa com a falta de um evento, então muita gente mandou mensagem pra gente, falar, ah, mas vocês não pediram um quilo de alimento, vocês não estão cobrando ingresso, porque a ideia mesmo, é, a palavra encontro, porque quanto tempo a gente não, não, não se encontra, né, exatamente, e hoje todo mundo tem carteirinha de vacinação, é, vamos lá, vamos ver, vamos contar um pouco da sua história, como você abriu o espaço aqui na sua rede aí, que é, realmente um lugar de sucesso, então, o objetivo assim, então foi, é, cozinha a gente fala, foi, é, através de amigos, aí veio o Adriano, aí veio o pessoal do, do, do Crossplay também, que veio pra, pra, pra somar, veio o Henrique, aí, vindo as pessoas, aí foi fazendo essa rede, então as pessoas estão vindo, de coração aberto, isso que é interessante, porque tudo que se faz com amor, as coisas vão se fluindo, né? Sim, exatamente, muito legal, cara, porque, né, esse, essa é a questão mesmo, a gente, é um encontro, né, e, e a gente, né, os nerds, o pessoal do anime, é uma galera muito, a gente é amigo de internet, e a gente, às vezes, fica doido pra se ver pessoalmente, pra conversar, o que a gente já fala pela internet, né, cara, se falar e conversar, meu, e a gente ficou esses dois anos aí, de reclusão, sem ter nada, sem poder fazer nada, sem poder, né, conseguir fazer, e ter um evento desse, a gente só fica vendo pela internet, fica vendo vídeo, né, fica vendo vídeo de Anime Friends, vídeo de evento, e, poxa, a gente não poder ir, e, às vezes, quando vê, igual, por exemplo, agora vai ter a CCXP, né, mas, meu, é muito caro, velho, é muito, é inacessível, pra galera, pra galera, é muito caro, assim, é um outro padrão, assim, dá pra entender que, né, é um outro evento, é uma outra coisa, mas, cara, não é pra mim, sabe, não, eu não, eu me sinto mais à vontade, indo num evento aqui, da minha cidade, do meu bairro, e, e, e divulgar pras pessoas também, então, já peço aí, que você que tá aí vendo essa live, galera, o link tá aqui, na descrição do evento, a página oficial do Facebook, divulga, coloca no seu status, coloca, manda pro amigo que, com certeza, se você não gosta, você tem algum amigo que gosta, com certeza, e esse amigo, conhece outro amigo, pra gente tentar, né, juntar mais, e fazer essa rede mesmo, da galera que, que vai, quando eu mandei no meus grupos de WhatsApp, galera, meu, que legal, eu vou, e engraçado também, que tem um, um encontro geracional também, né, porque muita gente, que é da nossa faixa de idade, aí hoje já tem filho também, vai levar o filho também, que às vezes nunca foi no evento, aí tem o meu amigo, até o Walter, ele falou, meu, que legal, vou levar meu filho lá, e ele tinha comprado dois mangás, pro filho dele, um mangá de One Piece, e um mangá de Naruto, pro menino ler, e tudo mais, então é legal a gente, né, a velha guarda, mostrar pra jovem guarda, meu, tem muita coisa legal aí acontecendo, muita coisa pra ver, e acho que hoje também, mais que nunca, é, o consumo de anime, ele cresceu bastante, né, de um tempo pra cá, e o acesso também ficou, em teoria, um pouco mais fácil, devido aos streamings, né, porque, né, a gente antigamente, tinha que usar de e-mails, assim, que não, não me orgulho tanto, né, do como eu fazia pra assistir, mas tinha que dar um jeito, pra quem quer dar um jeito, e não era tão legal, porque, né, tinha que depender de outros fatores, pra poder você ver, cara, hoje tem a assinatura do Crunchyroll, que não é tão caro assim, entrega um conteúdo muito bom, mas os outros streamings, também, tem bastante anime, você tem anime, né, que às vezes, aquelas minisséries, né, de anime, que é saga, você tem no Amazon Prime, que é baratinho, o preço, tem o, né, meu, o One Piece dublado da Netflix, que é um show, cara, é um, assim, a dublagem do One Piece, meu, me lembra muito o show, né, aquela dublagem cheia de piadinhas, toda adaptada, né, toda engraçadinha e tudo mais, hoje em dia, dá pra você ver, de maneiras bem acessíveis, animes, então, dá pra chegar em todo mundo, todo mundo consegue ver também. E aí, é, cara, eu queria também falar aqui, que tem, haverão, algumas atividades, né, eu anotei algumas aqui, que vai ter um concurso de fantasias, né, como é que vai ser isso? Então, a ideia do concurso de fantasia, a gente vai, é, separar por idade, as pessoas que chegarem ali fantasiadas, a gente vai separar por idade, pra não dar um, né, uma criança com um adulto, né, então, a ideia é essa, aqueles que quiserem participar, vamos fazer ali, o João vai participar também, né, então, a ideia é fazer essa, essa única separação por idade, sim, e tocar o barco durante o evento, né, eu também quero fazer um, um ponto que você falou, me corrija se eu falar uma coisa errada, anime em Dingos, que tem os meninos também, é isso? Isso, é do, isso, eles também fazem um trabalho muito legal aqui na cidade, né, eles fazem um trabalho aqui, também acho que, pioneiro aqui, o famoso AGF, né, o Animes Guarulhos Festival. Eles fazem um trabalho legal, que a gente acompanha, eu venho acompanhando pela internet lá, eu vi umas, uns, uns vídeos deles, né, eu falei, ó, legal, show de bola, isso é legal pra nossa cidade de Guarulhos. Agora, voltando de novo pro, em relação ao concurso, a ideia do concurso é isso aí, a pessoa vai, a gente vai separar por idade ali, a gente vai colocar algumas pessoas, igualzinho assim, a gente tem um, algumas pessoas que conhecem o segmento, inclusive tá aí o Armando, que é detalhista, e também tem todo o histórico de, de, de anime, de toco, é, de, de jogar fumaça, de girar, de ninja, ele vai ser um dos jurados ali, da hora ali, pra, pra tá, é, colocando ali, o, o posicionamento, mas a ideia é isso aí, a ideia é, separar a idade, e, sim, e vamos tocar o barco. Então, né, já um aviso aí pra galera, quem quiser ir, pra participar, né, também eu vi que vai ter sorteio de brindes também, né? Isso, o Adriano, anime, o nome da empresa dele me fugiu, tô até emocionado aqui. É, o Anime SP. Como? Acho que é o Anime SP. O Anime SP, ele vai dar, é, alguns kits, né, ele vai separar alguns kits da empresa, caneca, chaveiro, camiseta, e vai sortear lá no dia, vai dar assim, a gente vai sortear, e nós também vamos fazer, inclusive tem algumas máscaras aqui, que a gente vai sortear, e a gente tem aqui um. Olha que legal, não sei se dá pra, pra ver aí. Dá, dá pra ver sim. Então, a gente vai fazer uns sorteios lá pra molecada, pra molecada sair feliz, né? Olha que legal, cara. Entendeu? Então, a ideia, a ideia é essa, é, é claro que vai ter algumas falhas, né, que a gente sabe que, que todo evento, ele tem algumas pequenas falhas, né, mas a gente vai procurar pra melhorar, pro próximo, né, que a gente tem, queremos fazer o próximo, e sempre com o objetivo de, é, de atrair, é igualzinho assim, de repente fazer um aí no Bairro dos Pimentas, a gente se unir aí, é somar, né? É, é? Exatamente, é muito legal, é, e inclusive eu, eu falei com o Rodrigo aqui, no podcast essa semana, né, o Rodrigo do, do Animes Guarulhos Festival, tipo, e é essa questão, né, cara, assim, de, pelo menos, o legal disso, de ter vários eventos em Guarulhos, é que assim, não é eles contra, mas somando todo mundo junto, né, cara, não é, ah, porque o evento de um é melhor do que o evento de outro, não, meu, são eventos, né, o outro tiver melhor, eu acho que quem ganha a gente, quem ganha a cultura de Guarulhos, quem ganha, são os moradores de Guarulhos, e legal também pra apresentar esse tipo de projeto pra outros lugares, porque eu sei que vai, não vai ser só a gente de Guarulhos, vai vir de fora também pra ver. É impressionante, viu, é, tem gente de Jacareí, tem gente de... Tá chegando em cada gol ainda. Dracena, eu falei, como esse cara vai vir de Dracena pra cá? Ele tá conversando e tá chegando em cada aqui, cara. Aí, ó, é, meu, legal isso, pessoal. E outra, e movimenta também o, né, o comércio, movimenta, né, a galera vem conhecer Guarulhos, sabe como que chega, como que acontece, já de lá, divulga pra lá, é um, é fazendo essa rede, fazendo essa, essa divulga, divulgação em massa que, que acontece. E aí, né, tô vendo aqui também, né, vai ter, e além do, do concurso de, de cosplay, haverão cosplayers, mesmo, que vão pro evento também, ou é só a galera que já vai, os convidados? Ó, tem um povo que mandou, assim, pra gente, que vai, né, o pessoal falou que vai, vai, eles vão fantasiados, pediram até um local pra se trocar lá, é, então, quer dizer, é, tem um povo que está indo, o pessoal vai, é que lá, né, o povo, a divulgação, ela, ela tá, mandando, o pessoal muda mensagem pra gente, então, a gente, a gente, tá esperando que venha, esse pessoal, mas o pessoal vai vir, já tem o, o próprio, o Kamen, o Kamenhai também, o Breck também, vai estar, o Ultrasermen também, tá confirmado, tem bastante gente confirmando aí, sabe, bicho, é pra mim, tá com a minha surpresa, né, ah, sim, é, então, não, sabe que, ó, vai ter, galera, vai ter, mas pra saber o que vai ter, tem que estar lá, tem que ir, tem que comparecer, e muito legal isso também, porque, né, até, né, perguntar, falar aqui, isso que o Armando sabe, essa questão de tokusate e tudo mais, porque, é, porque o, o cosplayer, ele é muito mais do que uma fantasia, é um estilo de vida das pessoas também, né, porque ela não só se fantasia, ela pega os trejeitos do personagem, né, o modo de falar, o modo de, é uma, praticamente, um, um, é uma atuação que a pessoa faz ali, como, a pessoa é um ator ali, encenando, né, personagem, quando a gente vê, gente fantasiada de Jack Sparrow, quando vê, né, cosplayer desse tipo, às vezes o personagem, eles decoram as falas que o personagem tem, bastante de League of Legends, agora também o Arcanic, a gente teve recentemente na Netflix, eu já vi bastante coisa parecida com isso, e tudo mais, e também tô vendo aqui que vai ter DJ também, pra tocar, pô cara, que legal, vai ter, né, um som de, som de músicas, de aberturas de anime, vai ser mais ou menos isso? É, o Armando, sabe, eu tô tentando achar o cara aqui, pra fazer essa parte aí, ainda eu tô vendo, tô vendo que o meu irmão também, meu irmão consegue, ele sabe, trocar contrabaixo, vamos ver se ele consegue alguma coisa, o pessoal aí, que entre, se quiser fazer parte aí, pra somar, pode se juntar a nós lá. legal, show de bola, meu irmão, e tem, né, no link do evento lá do Facebook, tem um WhatsApp pra entrar em contato com vocês, né, também tem aqui na descrição só o WhatsApp, então, chama lá pra trocar uma ideia, ou chama no Facebook também, que, né, meu, acho que o quanto mais a gente ajudar, e querer agregar, meu, vai ser muito, muito, muito legal, vai ser, e agora, né, passar aqui umas informações, né, sobre o, mais o evento em si, vai ser sábado agora, né, dia 21 de maio, o local vai ser ali na Associação 8 de dezembro, Rua Oswaldo Cruz 95, no Centro de Guarulhos, o evento começa a 1 da tarde, tem horário previsto pra término, ou é quando sai? Ah, vamos terminar, devido até mesmo a 18 horas, a gente vai fazer em 18 horas, 6, 18 e 30, mais ou menos por aí, né, é bastante tempo, né, pra se divertir da 1 até 6, tem, dá pra fazer bastante coisa, né, eu tava até comentando com a minha esposa e com a Armanda aqui, que eu acho que depois o povo vai tudo ficar ali na região mesmo, exatamente, vai ficar tudo na região, porque, é, vão ficar todo mundo fantasiado, vai ser, e também não podemos esquecer do dublador, né, Armando, que vai estar presente, o Diogo, né, é o cantor, 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 Diogo Miyahara, vai estar presente, cantor do Jato, eu não falava do Jato, o Jato é do mesmo posto, pô, é, é, ah, quem não gosta, o Jato é do Jato, ele já é bem conhecido na Série de São Paulo, a gente conseguiu entrar em contato com ele, ele fez até um vídeo no Facebook, lá no evento, ele tem um vídeo chamada dele, né, tem lá, a gente conseguiu falar com ele, muito legal, que show de bola, que legal, aceitar, né, participar e fazer isso, nossa cara, eu tô muito animado com isso, eu quero, sabe, você fica, fica, chega sábado logo pra, pra acontecer o evento, com certeza deve estar também, leva a flor da pele, né, que fica um negócio que, é um filhinho que você carrega, né, o evento, até, como falou, imprevistos, infelizmente, às vezes acontece, mas sempre, né, meu, com muito jogo de cintura, e também com muita organização, que é o que já tá tendo, é, com certeza vai ser muito legal, então só, né, o evento vai ser das 1 da tarde, até por volta aí das 18, 18 e 30, né, entrada totalmente gratuita, é só chegar lá, bem legalzinho, dar um sorriso, a entrada é um sorriso, a pessoa tem que entrar feliz, se você, se entrar feliz, o único, a entrada, o apagamento é um sorriso, é uma felicidade no rosto, é querer falar com gente legal, com gente encantadora, é a única coisa que pede aí, você tem as informações, né, pelo WhatsApp, caso queira, né, se tiver alguma coisa que você acha que pode agregar, ou do tipo relacionado, WhatsApp pra falar com o Dorival, ou com a Armanda, que é o WhatsApp, que é o 957863242, tá aqui na descrição, você pode acessar ali, e conferir, e pessoal, agora, né, a gente aqui, chegando para, é, e aqui, né, só uma breve leitura aqui, dos comentários, que o amigo Christopher, falando, quando a gente tava comentando, da seleção dos filmes, nada bate tão alto, quando a gente tá vivo, o que importa é que tu consegue, fica de pé, palavras sábias, nosso querido rock, o Balboa, também aqui, dicas do time, é o Adriano, que vocês comentaram, né, Adriano aqui de Itacoar, né, boa noite galera, parabéns pela live, valeu pra você Adriano, ter comparecer aí, para, para nos prestigiar, né, ele é o Adriano aí, de Itacoatacetuba, Itacoatacetuba, e aí, meu amigo Christopher, também tem um canal lá, Caçadores de Cinema, que hoje, eu já vou estar lá, daqui a pouquinho, conversando com o pessoal, que vai fazer uma live de Tokusatsu, também, top, e também vai ter, sim, cobertura completa, pimenta a nerd, vou estar lá, vou tirar foto, vou fazer vídeo, vou colocar conteúdo pro canal, pra divulgar mais ainda, estaria com a minha bandana, aí, com o meu manto da Katsuki, bem parecido com o do João, também, eu tenho, gosto muito dele, vai ser, vai ser muito, muito, muito legal, então, galera, né, meu, primeiro, eu queria agradecer de coração, galera aí, apareceu nos comentários, pro galera que mandou, e, do Ival, meu, muito, muito obrigado, cara, estou aqui com esse projeto do canal, faz pouco tempo, canal pequeno, quando eu falei, vocês foram super solícitos, já, falaram, não, vamos fazer, vamos marcar um horário, vamos ver, já, né, e está acontecendo hoje, foi um prazer, pra vocês ter, disponibilizado um horário, né, dessa segunda-feira, fria aqui em São Paulo, fria, 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 pra gente poder, fazer esse papo rápido aqui, sobre o evento, evento muito legal, lembrando de novo agora, nesse sábado, o endereço, todos os detalhes, vocês podem conferir aqui na descrição, e queria que, né, Dorival e Armando, vocês deixassem aí o seu recadinho final, fizerem o jabá, agora é com vocês, podem, quiser dançar agora aqui, fazer uma dancinha, um tiktok, qualquer coisa, é livre, é com vocês agora, pode fazer o que quiser. Eu, eu vou, primeiramente, agradecer, eu gostaria de toda, ver se você entrar ao vivo, mande aqui o link pra gente, pra gente vai, também divulgar, curtir o seu, o seu YouTube, o seu podcast, que é realmente um trabalho maravilhoso, não é puxando sardinha, nada, realmente é um trabalho que você está desenvolvendo, e é pra cultura. Eu volto a falar que eu entrei nesse, nesse segmento, devido ao amor que o meu filho tem, né, pela, pela cultura, né, anime, e eu sou um pouco mais antigo, já estou chegando a quase 50 anos, né, sou mais da templa do Tramengo, da Seven, mas acabei gostando, e o que, se puder fazer pra ajudar, é a gente tentar bolar um, um projeto de lei aí, pro dia do anime aqui na cidade, seria legal ouvir, e a gente está de, de portas abertas, as pessoas que precisarem, é, de qualquer, é, forma de divulgação, a gente está aqui, pra divulgar também, agora, mas chegou aqui do lado, aí, ó, acho, acho melhor, agora, então, fica esse recado, então, é um evento feito pra família, vai lá, se divertir, e, obrigado mais uma vez, por, por estar, nos dando essa honra, de poder divulgar o nosso evento, então, fica aqui, não vou chorar, porque eu sou, eu sou, eu sou o gozinho de você, emocionado, eu já estou quase chorando aqui, se você falar essa palavra, bonita, eu estou segurando aqui, obrigado mesmo, eu espero que, é, seja um evento maravilhoso, que Deus esteja com a gente sempre, tá, muito obrigado mesmo, essas são as minhas palavras finais, e até sábado, e o Armando fala dele aqui agora, eu estou junto, eu não consegui falar nada, mas que foi, o que ele fala, então, você assina embaixo, no que o Doriwal falou, então, Doriwal é seu irmão, é no jogo, obrigado, eu estou até juntos, eu que tenho que agradecer, Doriwal e Armando, obrigado muito, ajudou muito, é muito importante para mim, esse canal, essa tentativa que eu tenho que trazer também, cultura aqui para a Sábia de Guadulhos, e vocês são pessoas que pensam muito parecido comigo, né, agradeço mais uma vez, obrigado ao João também, que participou, o João vai ficar famoso agora, e sábado a gente se encontra, né cara, o João, obrigado não, hein João, gostei muito do seu irmão, da Katsuki, da sua bandana, da sua máscara tambor, sua máscara do, o João já está com os brindes, tudo ali com ele, depois vai faltar brinde, porque o João pegou tudo para ele, mas galera, muito, muitíssimo obrigado, agradeço de coração, quem participou, agradeço João, agradeço Dorival, agradeço Armando, e finalizo aqui, espero que tenham gostado, se lembrem, amanhã vai ter o podcast também, e não esqueçam de conferir, todos os detalhes sobre esse evento, aqui na descrição, do vídeo, belezinha, eu me despeço, fiquem na paz, e ação, para tudo. Valeu, abraço.